A DJI tá atualizando a sua linha de drones Mavic, né? Então atualizou aqui a sua linha Pro, que era o Mavic 2 Pro, agora trazendo o DJI Mavic 3. No vídeo de hoje eu vou dar pra vocês as minhas primeiras impressões, teste de voo, teste aí de suas principais funções sobre o DJI Mavic 3 e talvez tentar mostrar pra vocês se esse drone realmente tá tão bacana quanto a galera tá falando. Então se vocês quiserem ver aqui as minhas primeiras impressões e testes iniciais com o DJI Mavic 3, fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje tô aqui pra bater um papo com vocês sobre o DJI Mavic 3, né? Eu tô aqui com a versão standard desse drone, que vem aqui na caixinha, né? Não vem muita coisa aqui na caixa, mas nós temos também, a DJI lançou praticamente três versões desse drone, né? São dois modelos e são três versões. Nós temos o DJI Mavic 3 Standard, que é esse aqui, que vem com uma bateria. Temos o Combo Fly More, que vem com mais duas baterias e um carregador, um hub, né? De carregamento. E temos o DJI Mavic 3 Cine, que tem algumas diferenças em comparação com o DJI Mavic 3 padrão. Nós temos aí, por exemplo, um tera de armazenamento, enquanto as outras versões tem apenas 8 gigabytes de armazenamento, juntamente com a possibilidade de gravar em Apple ProRes, que é aquela configuração de cinema, além de trazer o novo controle, que é o RC Pro, que é muito parecido com o Smart Controller, porém uma versão atualizada do Smart Controller, digamos assim. E se você quiser comprar qualquer drone que você imaginar, seja um DJI Mavic 3 Cine, qualquer outro, ou drones um pouco mais antigos, vocês podem procurar o meu parceiro Hugo. Meu parceiro Hugo tem todos esses drones e é 100% da minha confiança. É um cara que vocês podem comprar sem medo que ele vai enviar pra vocês o drone. Não precisa esquentar a cabeça de vocês com isso, belezera? E aí vocês devem estar querendo saber o que vem dentro da caixa do DJI Mavic 3. A caixa do DJI Mavic 3, no caso, essa aqui, que é o padrão, não é um combo, vem com quase nada, tá, pessoal? A gente tem aqui o controle, que é o RC Controle... Caramba, esqueci o nome desse RC Controle aqui, mas é o controle padrão que a gente já está acostumado, aquele controlezinho que você encaixa o telefone aqui em cima, que está presente desde o DJI Mini 2, tá? Então é esse controle. Temos o drone, já que com um estilo de mordaça, digamos assim, a galera tem feito muita zoeira, porque está parecendo uma coisa diferente, né? Está parecendo ali aquelas roupas de couro que a galera gosta de usar, ok? E ele vem aqui com essa possibilidade de você desabotoar com um imã. Então ele tem um imã aqui na parte de cima que facilita, tá? Então, por exemplo, você consegue aqui, ó, desabotoar assim, ó, tá vendo? E abotoar também. Então você tira aqui, certo? A hélice de baixo está presa, você solta, e aí você tira ele pela frente aqui, ó, tá vendo? Ele está bem encaixado, inclusive, porque a gente tem um imã aqui em cima. Então você tira pela frente, e para colocar é a mesma coisa, tá? Você vem, coloca aqui em cima, ele já protege os sensores aqui da parte de cima, o gimbal e os motores. Ele acaba protegendo tudo aqui. Você vem, prende as hélices de baixo, prende aqui nessa parte aqui, dá a volta, e daí ele vai prender aqui. Só que aí, no caso, você prende as hélices de cima também aqui nele. Dá a volta, puxa e trava. O seu drone está pronto para ser levado para qualquer lugar. Na minha opinião, isso aqui melhorou bastante a facilidade para você carregar o seu Mavic 3 por aí. Além disso, pessoal, dentro da caixa nós temos algumas pouquíssimas coisas aqui, né? Que é mais um conjunto de hélice, né? Um par de hélice, ok? Que é uma para um lado e outra para o outro, que são esse conjunto de hélice aqui. Uma tem um pininho cinza e a outra não tem. Temos aqui dentro um cabo USB, tá? Um cabo USB-C para USB-A, para você carregar, por exemplo, o seu controle. Vem um carregador, tá? Essa aqui é a versão que não é a versão como Fly More. Vem um carregador USB do tipo C, tá, pessoal? Então, é esse carregadorzinho padrão de 65 watts. Carrega ele em mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, tá? Eu vou mostrar para vocês onde que ele conecta daqui a pouco. E temos os cabos, né, galera? Os cabos do controle, né? Que são os cabos que vai no Android, os cabos que vai no iPhone, né? Além de dois joysticks, né? Para você utilizar ali e pilotar o seu drone. Então, o que vem dentro da caixa dele, basicamente, é isso. Agora eu vou tirar ele aqui da sua proteção e já vou desdobrar ele para vocês terem noção de como que é, tá? Tirei aqui a proteçãozinha dele, vamos deixar aqui de lado e vamos desdobrar. Para desdobrar, é o padrão Mavic, né? Desdobra para um lado, desdobra para o outro. E aí você desdobra as perninhas para baixo, ó. Desdobra as perninhas para baixo e está lá o seu Mavic 3 completamente desdobrado. E falando aqui do design desse drone, pessoal, nós temos aqui para ele um gimbal de três eixos que é com a câmera da Hasselblad. É, meu amigo, o gimbal dele está travadinho aqui, a gente não consegue mexer porque quando ele desliga ele trava. Nós temos dois braços aqui, um desse lado e um do outro lado, tá? Então é uma câmera da Hasselblad, nós temos aqui uma câmera na parte de cima, uma câmera na parte de baixo, sendo que essa câmera da parte de baixo, ela tem 1.3 polegadas, que seria um Micro Four Thirds, né? Parecido com aquelas câmeras da Panasonic. Então é uma lente muito grande, é um sensor muito grande, 1.3 polegadas. Além disso, nós temos também a câmera de cima, que é uma câmera que dá um zoom óptico de sete vezes, além de conseguir fazer ali até 28 vezes de zoom digital. E o que nós temos também aqui no design desse drone são mais sensores. Ele tem sensores melhorados. Então nós temos sensores aqui na parte da frente, que estão parecendo tipo dois olhos, olhos, olhos de peixe, sei lá o que a gente pode dizer aqui, né? São sensores bem mais complexos, digamos assim. Temos sensores também na parte de baixo do drone agora, também do mesmo jeito, né? Sensores ultra-wide para ele se localizar. Temos sensores infravermelhos e temos o LED auxiliar para pouso, digamos assim, aqui na parte de baixo. Na parte de trás do drone, galera, nós temos aqui mais sensores também. Então nós temos dois sensores, um de cada lado, certo? E mais dois sensores na parte de cima, tá pessoal? Então assim, ele tem sensores praticamente para todos os lados. E eu acredito muito que a DJI resolveu colocar a posicionamento das pernas dele, né? Com essa angulação, justamente para não pegar, para os sensores não pegarem aqui as pernas ou os braços do drone. Então eu acredito muito que a DJI fez desse modo. E o que é bacana aqui com esses sensores? O que é que nós conseguimos aqui com esses sensores? Nós conseguimos ter uma percepção do ambiente de forma omnidirecional. Ou seja, de todas as direções. Todas as direções que você imaginar, o drone consegue captar. Então, por exemplo, o Active Tracking dele está melhorado em comparação com o Active Tracking do Mavic 2 Pro, né? Que era a sua, digamos assim, versão anterior. Então o Active Tracking dele está melhor e também te dá mais segurança. Porque você consegue agora voar lateralmente, tá? Você consegue fazer ali um voo lateral e o drone não vai bater. Inclusive, ele desvia de obstáculos de uma forma bem mais precisa do que o Mavic 2 Pro. Bom, pessoal, agora liguei aqui o Mavic 3 e o Mavic 3 já tem bem mais sensores, né? Ele tem sensores omnidirecionais. Ou seja, sensores para todos os lados. E vocês já estão vendo aqui até na gravação de tela que ele mostra ali toda a parada, né? Vou ficar aqui um pouquinho mais para trás. Vamos voar ele. Aí, voando o Mavic 3. Ó, para vocês verem, né? Se eu passo aqui do lado, ele mostra onde eu estou passando. Tá vendo aqui na gravação de tela? Tá vendo ali, ó? Vou para o outro lado e ele vai mostrando exatamente como que o sensor está me percebendo. Porque ele tem sensores em todo ele. Vamos mandar ele então agora na direção da árvore. Tudo perfeito aí, Dudu? Tudo ligado? Olha lá, ó. Ele já tem um comportamento diferente, tá vendo? Ele desvia da árvore. Olha que legal. Mando ele na árvore lá. Tá de frente para mim, tá vendo? Tô mandando. Ele desvia da árvore e vai embora. Deixa eu voltar ele aqui. Ele desvia do Dudu também ali, ó. Tá vendo? Tá desviando. E vai embora. Vou mandar ele na sua direção, Dudu? Pode ficar tranquilo, viu? Não vai te acertar, não. Ó. Ele já quis subir, tá vendo? Mando. Ele vira, tá vendo? Ele realmente dá outra parada. Ele vira e vai embora. Agora, se eu for mandar ele na direção daquela árvore ali, por exemplo, vai embora também, né? Vamos voltar com ele agora na minha direção. Vou colocar ele atrás dessa árvore aqui, ó. Atrás dessa palmeira que tá na minha frente. Vamos lá. Vamos. Ó. Lá vem ele, lá vem ele. E desviou. Vocês viram que da hora? Ele desvia. Então, assim, galera. Como vocês podem ver, o Mavic 3, ele tem sensores mais completos, digamos assim, né? Ele é um drone mais completo de maneira geral. Ó lá o Dudu de novo lá. Tá vendo, ó? Tá vendo lá, ó? Se, por exemplo, eu botar ele aqui, ó, no Active Tracking, se eu marcar ele aqui em mim e eu colocar aqui no Active Tracking e botar ele aí behind, né? Que é atrás, ele vai me seguir, certo? E aí, ele vai ali, é... Vamos botar no Active e no Go, né? Porque senão ele não vai, né, galera? E ele vai me seguindo aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos passar aqui atrás da árvore. Tentar, né? É muito difícil dele se perder, cara. É muito difícil dele se perder. Vou passar aqui atrás do Dudu. Pra ver o que que ele faz. Vamos lá. Olha lá, ó. Tô aqui atrás do Dudu. Tô me escondendo aqui atrás. Perdeu. Me achou de novo. E ele fica ali, pairando, ó. Vou dar uma caminhadinha. Pra ver o que que ele faz. Vamos passar aqui embaixo da palmeira? Ó. Passando aqui embaixo da palmeira. E ele vai me procurando. Tá vendo ali, ó? Ele vai me procurando, ele segue me procurando. Não perde, viu, galera? Não perde de jeito nenhum. Ah lá, ó. Perdeu. Vai achar. Achou de novo, cara. Realmente, mano. Ele acaba fazendo ali uma movimentação bem bacana. Bom, olha lá, tá vendo? O Dudu tá gravando a gente ali. Pra vocês verem como que ele segue. Bacana. Ele vai me seguindo. Vai desviando dos obstáculos. Vai fazendo tudo que for necessário pra não bater. Olha lá, ó. Tá vendo? Me perdeu. E agora? Cadê eu? Uá! Onde é que eu tô? Uá! Cadê? Cadê? Ah, perdeu, bobão. Olha lá, me perdeu. Mas se eu aparecer de novo no canto da imagem, ele já me pega novamente. Tá vendo? Olha lá. Tô dando a volta na palmeira e ele tá correndo pra me pegar. Enfim, pessoal. Realmente é uma tecnologia muito bacana, né? É uma parada diferenciada, né? Você consegue ali fazer uma imagem, tipo assim, por exemplo. Digamos que você tá sozinho ali e você quer fazer uma cobertura de alguma coisa. Você tá falando pra ele, blá, 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 blá. E ele tá te seguindo como se realmente tivesse um piloto pilotando, né? Então você pode fazer todo o movimento, toda a parada e ele vai ou te seguir, né? Ou fazer aí esse movimento pra trás, né? Realmente, muito bacana essa tecnologia aqui do DJI Mavic 3. No peso dele, nós temos aqui um drone que tá pesando 900 gramas. É cerca de 3 gramas, ou 7 gramas mais leve do que o Mavic 2 Pro. Ele tá um pouquinho mais leve mesmo. Temos aqui agora pra ele uma refrigeração mais complexa, pessoal. Porque o ar entra aqui em cima, por exemplo, e tem um dissipador aqui na parte de baixo. Então, vê se você consegue focar pra gente aqui, Dudu. O ar entra lá em cima, aqui nessa entrada, digamos assim. Deixa eu ver se você consegue focar assim. Consegue? O ar entra aqui, pessoal. Passa por todos os componentes do drone. E aí ele sai aqui atrás, né? Sai atrás e também sai na lateral, deixando todo o drone mais refrigerado. E realmente, ele tá aquecendo menos do que os drones que eu tenho pegado. Inclusive, aquece menos do que o DJI Air 2S. O DJI Air 2S tem aquecido bastante, tá galera? Então, ele aquece menos. No design dele aqui, ele tá com esse tom cinza e preto. Que ficou muito lindo, tá? Ficou muito bonito. Então, ele tem o cinza na carcaça e um pretinho aqui na parte meio emboachada. E os próprios braços dele também, tá? Tanto a câmera, né? Tem esse detalhe preto. Os motores também tem o detalhe preto, tá? No geral, ele tá com um design bem bonito em comparação com as versões anteriores. Quando a gente vai aqui pra trás do DJI Mavic 3, nós temos aqui pra ele a sua entradinha, digamos assim, né? Que você consegue colocar tanto um cartão de memória quanto USB do tipo C. Você consegue carregar a bateria dele através desse USB do tipo C, em mais ou menos uma hora e meia, se você utilizar o carregador que vem nele. E aí você consegue colocar um cartão de memória. Esse drone já vem com 8GB de memória, certo? Já tem dentro dele 8GB de memória, de armazenamento. Mas esses 8GB, se você for gravar em 4K60, por exemplo, que ele consegue gravar, você não vai ter, digamos assim, uma duração muito grande. É cerca aí de 6 minutos, então o ideal é você comprar ali um cartão de memória. E essa é uma diferença entre o Cine pras outras versões. Quando a gente volta aqui mais uma vez pra bateria do drone, agora ela sai por trás, né? Ela tem aqui, por exemplo, o marcador, que mostra pra gente quanto de bateria ela tem, inclusive liga o drone por aqui. E tem esses dois botões que você aperta, que você consegue tirar a bateria, tá? É um, digamos assim, um mecanismo de segurança que fica na própria bateria, tá? Então, colocando ela aqui, empurrando pra dentro, basta você fazer o quê? Basta você apertar ela pra ligar. Então, clique duplo, e olha o som que ele faz. Um somzinho bem legal. E aqui a camerazinha dele já desbloqueou. Eu vou ligar aqui também o controle pra mostrar umas questões que nós temos no aplicativo do drone. Pera aí. Então, o aplicativo que a gente usa pra conectar o DJI Mavic 3 é o DJI Fly, tá? Entra aqui dentro do nosso querido DJI Fly, já tá aparecendo aqui pra conectar. Então, você vai lá, clica em Voar. E aqui você já tem todas as informações que nós temos nesse drone, tá, pessoal? Aqui tá mostrando que eu tô sem armazenamento, né? Tá falando que vai armazenar dentro do meu cartão de memória. Mas aqui dentro do aplicativo, a gente consegue fazer basicamente tudo. Como é o caso, por exemplo, de mudar as configurações de vídeo. E aqui a gente consegue fazer 4K, por exemplo, aqui, ó, a 60 FPS. Temos o C4K, que seria o Cine 4K, que é aquele detalhe aspect ratio diferente. 5.1K em até 50 FPS. Imagina você fazer 50 FPS em 5.1K em um drone, cara. Isso é realmente surreal. A DJI chutou o pau da barraca bem pra cima, né? E além disso, se a gente for aqui, por exemplo, na opção vídeo e clicar aqui em câmera lenta, não tem armazenamento o suficiente, mas ele vai fazer aqui, ó, 4K a 120 FPS, meu amigo. 120 FPS, ou seja, é um slow motion de 4 vezes praticamente. 60 FPS são 2 vezes, 120 FPS são 4 vezes de slow motion. E nós temos aqui também, dentro do aplicativo, as principais funções que a gente já tem nos drones da DJI. Como é o caso aqui dos Quick Shots, que não vai estar ativado, não vou conseguir ativar aqui porque ele tá aterrizado, mas quando ele tá voando, você consegue ter, por exemplo, o Asteroid, você consegue ter o Master Shots também, que é muito legal, muito bacana. Você consegue ter o Asteroid, que é um dos Quick Shots que eu mais uso, eu sempre uso o Asteroid. Tem gente que fala que, ai, não sei o que, que não, que bababá, mas eu uso, eu acho útil essa função, tá? Realmente é muito útil aí ter essa função. Eu consigo, por exemplo, selecionar algo pra ele fazer o Active Tracking. Eu fiz um teste de Active Tracking, vou colocar na tela aí pra vocês, que foi do Dudu correndo ali com seu skate. Vocês estão vendo ali uma gravação de tela, e o drone, galera, ele consegue fazer um rastreamento ali no local muito bom. Você vê que ele desvia das árvores praticamente como se ele estivesse fazendo nada, né? Praticamente como se não fosse nada. Então, isso aí auxilia bastante pra você que filma sozinho, pra você que tá na sua casa e quer fazer ali, ou melhor, pra você que é produtor de conteúdo, quer sair pra fazer um vídeo bacana, você consegue ter ali uma usabilidade muito boa, né? Ó como que esse drone desvia dos obstáculos, olha o que que ele faz, olha tudo que ele faz pra manter o Dudu em foco. Mesmo quando ele perde o Dudu, ele vê mais ou menos, ele tem ali um controle mais ou menos de pra onde ele tava indo, e ele continua indo ali naquela direção pra continuar o Active Tracking. Aí eu vou fazer uns vídeos de Active Tracking numa montanha que eu vou, vou testar um carro com ele, e aí eu vou trazer também pra vocês num próximo vídeo mais completo, esse Active Tracking de uma forma mais detalhada. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre os Quick Shots, deixa aqui no campo dos comentários, que eu também trago pra vocês. Mas enfim, na câmera dele, ele tem, como eu falei pra vocês, uma câmera de 1.3 polegada, consegue gravar 4K 120fps, tem f2.8, né? As câmeras são da Hasselblad também. E a câmera secundária, que é essa câmera que eu falei pra vocês, ela serve basicamente pra dar zoom. Então você vai aqui e você clica nesse modo binóculo aqui na câmera, né? Clicou no modo binóculo, você consegue, por exemplo, colocar aqui em 2x de zoom, 4x de zoom, né? E aí você vai pra 7x de zoom, que aqui já tá bem perdidão, aqui já tá no azul, você vai em 14x de zoom e 28x de zoom aqui com a câmera do seu DJI Mavic 3. Vocês viram aí um exemplo, vocês estão vendo aí um exemplo de como que é utilizar a câmera de zoom? Na minha opinião, 7x de zoom é legal, mas quando você passa disso daí, ele já vai dar ali uma, digamos assim, um vídeo com a qualidade bem baixa. Além do que, nessa câmera ele vai conseguir gravar apenas em 4K a 30fps. Então, digamos que a gente perde aí qualidade de vídeo gravando, utilizando o modo binóculo ou esse modo aí de visualização, vigia, sei lá, esse modo aí de espionar, entendeu? Uma questão que eu acho que a DJI poderia ter entregado nesse drone, seria um controle melhor, tá pessoal? Porque esse drone é disponível, ou melhor, é compatível com a tecnologia Opus 5 3 Plus, mas a DJI colocou um controle que não é compatível, nós temos aqui o Opus 5 2. É ruim? Não é ruim, você vai conseguir ainda ir lá seus 12km de distância com ele. Eu, por exemplo, fui no centro de Santo André em mais de mil metros, tá? Voei mais de mil metros com esse drone, sem perder nada de sinal, sem um glitch, sem nada. E ele consegue entregar, ou conseguiria entregar, uma visualização em Full HD no controle. Então, primeiramente, realmente, ele faz ali o que é necessário. Ele faz o que é necessário. Mas eles poderiam ter colocado esse RC Controller, ou esse RC Controller Pro, que seria tipo um Smart Controller, um controle no DJI Mavic 3 padrão, cara, porque é um drone caro, né? Então, faltou a DJI colocar pra gente um controle mais parrudo, eu diria, e que faz jus a todas as tecnologias que nós temos. No mais, esse controle aqui é exatamente igual aos controles que eu já venho mostrando pra vocês desde o DJI Mavic Air 2S, DJI Mini, DJI Mini 2, enfim, né? Um controle que, na minha opinião, deixou a desejar. E a bateria desse drone? Quanto tempo dura a bateria desse drone? Galera, esse drone tá com a duração de bateria de, mais ou menos, 30 minutos voando de boa. A DJI fala que são 46 minutos, mas não é, tá, pessoal? Não são 46 minutos, nem aqui, nem lá na China. Nem se você deixar ele parado, você vai conseguir 46 minutos. 46 minutos, você consegue ali a 31 minutos, de boa, 31 minutos você voa ali 30 minutos e aterriza ali com seus 20%, talvez um pouquinho menos, tá? Obviamente isso depende de vento e tudo mais, o que é uma marca muito boa, cara. É uma marca extremamente boa. O drone que tinha a melhor duração de bateria que eu utilizei aqui até então foi o DJI Air 2S, que eu fiz vídeo sobre ele aqui recentemente também. DJI Air 2S tá me dando uns 20 e poucos minutos, então é quase 10 minutos a mais. Então pra você que quer fazer ali a imagem do que quer que seja, eu, por exemplo, que uso pra fazer imagem de carro, é uma duração muito boa, mas eu ainda indico você pegar o combo Fly More, ou pelo menos mais uma bateria pra você realmente ter uma usabilidade mais suave, pra você não correr riscos do seu drone cair ou de você perder uma imagem bacana porque você não levou uma bateria a mais. Outra coisa muito legal que o DJI Air, ou DJI Air, o DJI Mavic 3 tem, é esse modo procurar meu drone, tá? Que se você perder o drone, obviamente você tem que encostar no drone pra ele ter sinal, mas você consegue fazer isso aqui, ó. Ele faz um barulho, tá vendo? Ele faz um barulho utilizando os rotores, utilizando os motores e pisca também as luzes dele, tá pessoal? Isso aqui é bem legal pra você encontrar o seu drone perdido. Então assim, pessoal, na minha opinião, esse aqui realmente é um drone que chegou com várias características... Então na minha opinião, pessoal, o DJI Mavic 3 é um drone que chegou com várias características muito positivas, essas aqui são apenas as minhas primeiras impressões sobre esse drone, eu vou trazer depois um vídeo completo, né, sobre ele, pra falar pra vocês assim, de forma mais aprofundada, e o que vocês quiserem saber, deixa aqui também no campo dos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quer comprar o seu drone, entre em contato com o meu parceiro Hugo, vão aparecer dois vídeos aqui pra vocês continuarem no canal André Felipe. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.